E lá vamos nós de novo, mais uma aventura de Dino Lino. É quando foi um comercial. Ah, podia gostar muito ruim, cara. Eu vou tentar assaltar essa porra. Eu não tenho eu no bolso. Espera aí. Eu vou largar a bola, vai ser hoje. Eu não queria saber. Isso é um assalto. Isso é um assalto. Assalto, tá acontecendo um assalto. É isso mesmo. Não, a coca tá 8 reais. A coca tá 8 reais. Eu tava assaltando. Mais uma vergonha alheia, cavalheiros. Olha lá. Ih.